Hey, eu sou o Diego Durante e hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de Apple TV E de uma temporada não tão boa assim de The Morning Show E se você não entendeu o motivo dessa minha crítica um tanto quanto negativa Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do podcast Cena X Onde eu falei da primeira temporada junto com a Camila, com o Matheus E que eu gostei bastante da primeira temporada então Por isso que essa foi um pouquinho inferior Afinal é um produto totalmente novo que você não tem conhecimento daquilo Você não conhece os personagens Então os diretores e produtores podem aprofundar de forma inédita aqueles personagens Então você pode se cativar, pode gostar muito mais de um personagem Da narrativa ou também daquela questão do visual da série Quando ela é novidade tende a chamar mais atenção né Mas aqui na segunda temporada tiveram alguns pontos extremamente negativos ao meu ver Claro, se você gostou da temporada deixa aí embaixo nos comentários que eu vou adorar ler E como eu disse, a chegada da segunda temporada Esses fatores que nos atraíam anteriormente já não são mais um atrativo Então a direção e os produtores, até mesmo os atores Tem que fazer um trabalho muito mais difícil A segunda temporada estreou em 17 de setembro de 2021 Trazendo de volta a Alex Levy Que é da Jennifer Aniston A Bradley, que é a Rizzy Winterspoon Não sei falar esse nome, obrigado O Corey, que é interpretado pelo Billy O Chip, que é o Mark Duplass E também temos aqui nessa temporada um fator interessante Que eu gostei bastante Que foram as adições de novas pessoas nesse elenco Acho bem legal quando a segunda temporada de uma temporada se propõe a trazer personagens novos pra essa trama Tivemos a interessante Greta Lee Vivendo a Stella Que eu gostei bastante desse personagem Apesar de ser bastante chata Mas eu gostei E aqui eu também não poderia deixar de mencionar a Juliana Margulis Que interpreta a Laura Peterson Que é um dos arcos mais interessantes dessa temporada Sem sombra de dúvidas E como eu disse, a trama dessa segunda temporada é bem fraca E ela fica rodeando assuntos que não saem do lugar E nem levam pra lugar algum interessante nessa nova trama Ela é bem estagnada Bem diferente da primeira temporada E quem me conhece sabe que eu sempre disse Desde o final da season 1 de The Morning Show Que The Morning Show não precisava de uma segunda temporada E aí está a segunda temporada E eu, infelizmente, não gostei dela Enfim, querendo ou não A segunda temporada de The Morning Show chegou E com ela, muitas decepções Nessa segunda temporada Também achei pelas entrevistas Que seria abordado firmemente A questão do Covid-19 O que não foi Não foi um ponto central dessa trama Então, não sei o porquê Que citaram o Covid Pra deixar lá pro final Uma coisa bem jogada e de qualquer jeito O que foi feito de maneira rasa E de qualquer maneira Acabou deixando um pouco a seriedade da doença E da pandemia de lado E totalmente fora de timing O modo como eles abordaram a doença Como se fosse lá no início Que a gente precisasse ficar em casa firmemente E ficar preso dentro de casa O que já não está mais acontecendo Por conta das vacinas E se você não se vacinou Vai se vacinar Como eu disse lá em cima Um dos pontos positivos Que eu continuo amando São os personagens E o modo como eles trabalham Nesses personagens Além dos novos personagens Que tivemos Também eu continuo amando E achando incrível A Bradley Interpretada pela Reese E o Winterspoon E como foi feita Toda a questão Da orientação sexual dela E como isso pode afetar Uma pessoa pública E até mesmo Uma pessoa que não é pública Porque Querendo ou não Quando você mexe com essas questões Acaba trazendo novas emoções E foi exatamente o que aconteceu Em The Morning Show Temporada 2 Com a Bradley Eu amei Já os outros personagens Eu meio que deixei de lado E não consegui criar Um vínculo muito grande Como as questões da Alex Do nada ela está com uma dor Nas costas Jogada ali Assim só para parecer Que ela precisa Sair de cena E tudo mais As questões dela com o Mitch Eu gostei bastante Do arco do Mitch Com a nova documentarista Ela é uma personagem excelente Mas as questões dela Do Mitch Com a Alex A Alex com a Maggie Já deu Foi uma coisa assim Além do que precisava ser dito E enrolou bastante Em alguns artes Enfim Entre tantos acertos Na primeira temporada A segunda temporada Se mostrou bem Mas bem fraca E fora do padrão Não é Apple TV Então Com a segunda temporada De The Morning Show Pode desligar os equipamentos Apague as luzes Dos estúdios Do The Morning Show E até mais A gente se vê no próximo vídeo Diz aí o que você achou De The Morning Show Segunda temporada Essa é a minha opinião Se você tem uma opinião diferente Ou concorda Deixa nos comentários Que eu vou amar ler Até o próximo vídeo Tchau, tchau